Eu me divirto, minha mãe sempre fica me mandando as coisas que vocês postam sobre mim Achei fofo, olha esse aqui ó Agora eu que tô no comando Eu que tô de frente Ai, que saudade da minha novinha Nossa, muita saudade mesmo Essa novela foi muito especial pra mim Não só porque foi mais um presente da Glória Pérez, depois da Radija Mas porque foi uma fase muito especial na minha vida, sabe? Eu jamais imaginaria que eu fosse fazer uma personagem de comunidade Que fosse rival da Juliana Paz E que eu fosse entrar no meio da novela por uma participação E que iria durar até o fim de tanta repercussão, de tanto sucesso Então foi muito especial mesmo, foi minha volta pra Rede Globo Então eu tenho essa personagem muito, muito, muito guardada assim no fundo do meu coração Saudade, saudade de atuar inclusive Gente, chocada! Eu não tinha visto esse vídeo ainda, vocês acreditam? Eu fui buscar aqui uma foto que eu acho icônica da novela Que eu e a Ju fizemos E eu tô segurando uma coxinha, que é muito a minha cara E aí achei esse vídeo Que meus ademes postaram Gostaram na época que eu tava no meu bebê? Eu amei! É um compilado de Karine! Vocês já viram? Vocês gostaram? Comenta aqui Me diz! Ai, saudade! Cara, é muito bom quando a gente faz o que gosta, né? Dá uma felicidade Olha quem chegou aqui agora Essa mulher trabalha... Gente, e esse olho, hein, dona Mara? Por que que eu não nasci com esse olho? O que que você trouxe aí que você tá comendo? Açaí com creme de tapioca Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu?